Olá pessoal, olha que interessante, sou paciente querida, foi um paciente que eu atendi em 2021, quando eu ainda atendia no interior, o Instituto Variz nem existia ainda. E aqui eu tô falando de um caso extremamente avançado, um caso complexo daqueles que eu amo fazer, que exige uma expertise muito grande do médico pra realizar. Só que ela perdeu esse contato comigo nesses três anos, passou por outros médicos, não acabou adquirindo a confiança e alguns deles indicavam apenas Mia pra ela, e o problema continuava e continuou evoluindo. Até que a filha dela me encontrou no Instagram, conseguiu chegar até a gente, e hoje a gente vai realizar esse projeto, que eu tô muito feliz. Porque nesses três anos, o que era bom ficou melhor, a minha habilidade técnica tá melhor, e hoje a gente vai conseguir entregar um projeto que não é só em relação à melhora da autoestima, mas a melhora da qualidade de vida. Paciente que tem ferida recorrente, a ferida sempre abre, isso impossibilita ela de conseguir viver a vida dela de forma plena. E hoje, utilizando tecnologia, uma equipe qualificada e um profissional, hoje que é um dos que mais faz hoje no Brasil esse tipo de procedimento, a gente vai unir essas três coisas pra reabilitar essa paciente e fazer que ela volte até a vida que ela tinha lá no passado, que por conta da evolução das varizes, impede ela hoje de fazer isso tudo. Então agora vamos com tudo, que a gente vai começar esse projeto, e como eu sempre falo, é uma das coisas que eu mais amo fazer. Show! Show! Obrigado.